Aluinha, ai, ai, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá E quem avôa, de coisa boa, é isso lá Levando a vida, então vivida quem bate Alvo agora, pois chega a noite, a noite e da janela, foi o povo que eu sempre quis Quando a tristeza vem, chega no sonho da gente Tudo que tu quer calar, silêncio do olhar Aluinha da noite, é o nascimento do dia O galo pra tá de novo, anunciando amanhã Eu quero voar, eu quero voar É escrito uma durinha e ar Eu quero voar É escrito uma durinha e ar De lá pra cá De lá pra cá De lá pra cá